Olá, pessoal! Aqui é Lufelo, e estou empolgado por ter vocês aqui neste vídeo que pode ser a chave para uma transformação significativa nas suas vidas financeiras. Se você está cansado da rotina monótona de trabalho, se busca uma mudança real e a oportunidade de finalmente viver de internet, então este vídeo é exatamente o que você precisa assistir. Há algo incrível acontecendo no mundo do marketing de afiliados, e eu mal posso esperar para compartilhar essa descoberta com cada um de vocês. Hoje, nós vamos explorar uma oportunidade extraordinária, o curso Bing Ads Afiliado Caixa Rápido, que promete destravar suas comissões e abrir as portas para uma vida repleta de liberdade e prosperidade. Fiquem atentos, pois o que vou compartilhar aqui pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Vamos juntos explorar os caminhos que o Bing Ads Afiliado Caixa Rápido pode abrir para você como afiliado. Estão prontos para descobrir como? Então, sem mais delongas, vamos direto ao conteúdo transformador que preparei para vocês. Vamos lá! Agora, vamos mergulhar fundo no que torna o curso Bing Ads Afiliado Caixa Rápido uma oportunidade única e transformadora. Este curso vai além de ser apenas um conjunto de aulas, ele é um verdadeiro guia prático projetado especialmente para afiliados que buscam desvendar os segredos do marketing digital, destacando-se no uso estratégico do Bing Ads. Imagine por um momento a possibilidade de ganhar dinheiro online sem a necessidade de ter um produto próprio. Sem a pressão de aparecer publicamente, sem a complicação de criar estruturas complexas de site ou e-mail, e, claro, sem ter um chefe chato sempre no seu ouvido. O curso Bing Ads Afiliado Caixa Rápido é a resposta para quem busca liberdade financeira e uma abordagem descomplicada para o marketing de afiliados. Estamos falando sobre compreender, de maneira profunda, a poderosa esteira de vendas proporcionada pelo Bing Ads, que, como concorrente do Google, oferece oportunidades incríveis para aqueles que sabem como explorá-las. A ideia central é desmistificar o processo de geração de receita online e colocar nas suas mãos as ferramentas necessárias para alcançar o sucesso como afiliado. Este curso não é apenas uma oportunidade, é um mapa detalhado que guiará você por entre as nuances do marketing digital, destacando as estratégias eficazes que o curso Bing Ads Afiliado Caixa Rápido pode oferecer. Estamos prestes a abrir as portas para um novo capítulo na sua jornada financeira, onde a liberdade de trabalhar no seu próprio ritmo e o potencial de ganhos expressivos se tornam uma realidade tanguível. Portanto, prepare-se para desbravar o mundo do marketing de afiliados com uma abordagem única e descomplicada. Vamos explorar juntos como o curso Bing Ads Afiliado Caixa Rápido pode ser a ferramenta que impulsionará seus resultados e transformará sua vida financeira. A jornada está apenas começando, e as possibilidades são emocionantes. Vamos continuar. Vamos desvendar agora porque o curso Bing Ads Afiliado Caixa Rápido não é apenas mais um curso, mas sim uma peça-chave para transformar sua jornada como afiliado. A resposta é simples, mas profundamente impactante, ele desmistifica o complexo processo de vendas online e coloca, de maneira acessível, as ferramentas cruciais para o seu sucesso como afiliado diretamente nas suas mãos. O Bing Ads, com seus impressionantes 638 milhões de usuários únicos globalmente e um volume mensal de busca de 13.7 bilhões, representa uma verdadeira mina de ouro digital ainda não totalmente explorada. Aqui no Brasil, mais de 10 milhões de usuários exclusivos geram surpreendentes 137 milhões de pesquisas a cada mês. Esses números não são apenas estatísticas, são oportunidades reais esperando para serem aproveitadas. Agora, imagine esse potencial gigantesco aliado ao conhecimento específico proporcionado pelo curso Bing Ads Afiliado Caixa Rápido. Este curso é mais do que um guia, é o seu mapa do tesouro para explorar o vasto território do Bing Ads e extrair dele resultados expressivos como afiliado. Ao compreender as estratégias específicas oferecidas pelo curso, você posicionará para capitalizar em um mercado que está à espera de ser conquistado. Não se trata apenas de números impressionantes, trata-se de direcionar esses números a seu favor. O curso Bing Ads Afiliado Caixa Rápido é a chave para desbloquear esse potencial e direcioná-lo para o seu sucesso financeiro. Portanto, a resposta para o porquê deste curso funcionar está na combinação de desmistificação, acesso às ferramentas certas e a exploração de uma mina de ouro digital praticamente intocada. Este curso é a ponte entre você e o seu sucesso como afiliado. Estamos apenas começando a desbravar esse território promissor. Vamos avançar! Agora, é natural que você esteja se perguntando por que o curso Bing Ads Afiliado Caixa Rápido é a escolha certa para você. A resposta é simples, mas a transformação que ela pode trazer para a sua vida é extraordinária, liberdade. Estamos falando da liberdade para trabalhar diretamente do conforto da sua casa, construir uma renda mensal sólida e finalmente ter mais tempo livre para aproveitar a vida. Este curso é muito mais do que uma simples aprendizagem de técnicas, é a chave para desbloquear uma nova forma de viver. Ao seguir as estratégias eficazes oferecidas por este curso, você pavimentará o caminho para uma liberdade que muitos apenas sonham. Imagine poder ganhar dinheiro como afiliado sem as complicações habituais, sem a necessidade de convencer individualmente cada pessoa, sem recorrer à Espanha, o melhor de tudo, sem a pressão de aparecer em público. Pare um momento e imagine como seria a sua vida com essa liberdade. Poder definir seus próprios horários, ter a flexibilidade para estar mais presente na vida da sua família, e ainda assim construir uma renda sólida e consistente. Este curso é o catalisador para essa transformação. Aqui, não estamos apenas falando de teorias abstratas, estamos falando de estratégias testadas e comprovadas que capacitaram inúmeros afiliados a conquistarem essa liberdade. Então, por que investir neste curso? Porque ele não apenas ensina, mas proporciona os meios para você alcançar a liberdade que sempre desejou. Agora, é hora de dar o próximo passo em direção a essa liberdade. Ao investir no curso Bing Ads Afiliado Caixa Rápido, você está investindo no seu próprio potencial, na sua liberdade financeira e no estilo de vida que sempre imaginou. Não perca essa oportunidade. Imagine a liberdade e dê o primeiro passo agora. Estamos prontos para te acompanhar nessa jornada incrível. Vamos lá! Agora, a ação está literalmente em suas mãos. Não perca tempo. Clique imediatamente no link disponível na descrição abaixo para acessar o site oficial do curso Bing Ads Afiliado Caixa Rápido. Esta é a sua chance de desbloquear um novo capítulo na sua jornada financeira. Não deixe escapar essa oportunidade única que pode transformar sua vida. Ao clicar no link, você dará o primeiro passo rumo a uma vida mais próspera e livre. Este curso é a porta de entrada para um mundo de possibilidades no marketing de afiliados, especialmente com o poder do Bing Ads. Inscreva-se agora, absorva o conhecimento oferecido e inicie a transformação na sua vida que você tanto deseja. Lembre-se, grandes oportunidades não esperam. Elas são agarradas por aqueles que têm a coragem de dar o primeiro passo. Ao clicar no link agora, você está se colocando no caminho para conquistar a liberdade financeira que sempre almejou. Então, não hesite. A sua jornada para uma vida mais próspera começa exatamente neste momento. Clique, inscreva-se e dê o pontapé inicial na sua transformação. Estamos ansiosos para ter você a bordo. Quero expressar minha profunda gratidão por dedicar seu tempo a este conteúdo. Se você encontrou valor neste vídeo, ficarei imensamente feliz com o seu apoio. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com amigos que também estão em busca de uma mudança significativa e, é claro, inscrever-se no canal para receber mais conteúdos transformadores como este no futuro. O seu apoio significa o mundo para mim e é o combustível que impulsiona a criação de mais conteúdos relevantes e impactantes. Cada curtida, cada compartilhamento e cada inscrição no canal fazem toda a diferença. Juntos, estamos construindo uma comunidade em busca de sucesso e transformação. Até a próxima, e que cada passo da sua jornada seja repleto de conquistas incríveis. Estou ansioso para continuar essa jornada ao seu lado. Obrigado novamente pelo apoio e até breve!